Cuidado Com esta brincadeira Se você partir a cubata Cuidado Com esta brincadeira Se você partir a cubata Se você partir a cubata E ficar sem a cubata Se você partir a cubata E ficar sem a cubata Mulata vai ficar sangada Se você partir a cubata Mulata vai ficar sangada Se você partir a cubata Aquela cubata toda feita de lata Foi a mulata Foi quem fez Aquela cubata toda feita de lata Foi a mulata Foi quem fez Quando chegar o carnaval Ela vai tocar batuque na cubata de lata Quando chegar o carnaval Ela vai tocar batuque na cubata de lata Mulata vai tocar batuque Vai tocar batuque na cubata de lata Quando chegar o carnaval Quando chegar o carnaval Ela vai tocar batuque na cubata de lata Sim, ela vai tocar batuque Quando chegar o carnaval Ela vai tocar batuque na cubata de lata Vira Mulata vai tocar batu na cubata de lata Cuidado com esta brincadeira Se você partir a cubata Cuidado com esta brincadeira Se você partir a cubata Se você partir a cubata E ficar sem a cubata Mulata vai ficar sangrada Se você partir a cubata Mulata vai ficar sangrada Se você partir a cubata Aquela cubata toda feita de lata Foi a mulata, foi quem fez Aquela cubata toda feita de lata Foi a mulata, foi quem fez Quando chegar o carnaval Ela vai tocar batuquina Sim, ela vai tocar batuquina Quando chegar o carnaval Ela vai tocar batuquina Na cubata de lata Sim, vai tocar batuquina Quando chegar o carnaval Ela vai tocar batuquina Quando chegar o carnaval Ela vai tocar batuquina Quando chegar o carnaval Ela vai tocar batuquina E aí